Bom dia irmãos e irmãs, meus amados ouvintes, a paz do Senhor, que o Senhor Jesus abençoe a tua manhã, que o Senhor Jesus abençoe a tua família e a tua casa, que a graça e a misericórdia do Pai Eterno repouse sobre vocês nessa manhã maravilhosa. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, profeta Vinícius Almeida, a qual diariamente está trazendo vídeos de orações para que o Senhor Jesus possa abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Para que seu dia seja mais abençoado, para que a sua manhã, a sua tarde, a sua noite seja repleto de bênçãos e glória seja dada ao Senhor, por mais esta oportunidade de juntos estarmos aqui novamente nessa manhã. Eu quero agora orar pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Mas antes, eu venho pedir a você que não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho da notificação, para que toda vez que tivermos vídeos novos aqui, o YouTube e venha notificá-los, tá bom? Se inscreva e ative o sininho da notificação. Irmãos, agora eu peço a você que coloque as tuas preocupações, a tua ansiedade, os teus problemas no Senhor e tenha certeza que através desta oração, Ele trará respostas e providências na sua vida e no meio da sua família, tá bom? Vamos juntos orar e tenha a certeza que o seu dia, que a sua manhã, será repleto de bênçãos e de novidades. Assim eu profetizo e assim eu ministro no nome de Jesus. Senhor Jesus, tenha certeza que através desta oração da manhã, o Senhor fará maravilhas na sua vida. A resposta que você estava precisando chegará. A cura que você estava precisando chegará. As bênçãos que você estava precisando irá repousar hoje na sua vida, nesta manhã, em nome de Jesus. Creia e vamos orar. Deus amado e eterno Pai, nós louvamos ao Senhor mais uma vez por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, para buscar ao Senhor, para buscar a Ti, a Tua face, a Tua presença. Agradecemos ao Senhor por isso. Agradecemos a Ti, ó Pai, por esta oportunidade maravilhosa. Quantas pessoas no dia de hoje não amanheceram com vida, mas o Senhor nos alcançou com a Tua misericórdia por esta manhã. O Senhor nos alcançou com a Tua graça nesta manhã. E por isso louvamos ao Senhor, louvamos pelo ar que respiramos, por mais uma oportunidade de vida que o Senhor nos concede neste dia. Não só a nós, mas pela nossa família também. Louvamos e agradecemos ao Senhor por isso. Agradecemos por a cada dia o Senhor nos dá força e vigor. O Senhor nos dá injeção de ânimo para prosseguir neste deserto, para prosseguir nesta caminhada, para prosseguir neste vale. Agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Agradecemos, ó Pai, por até aqui o Senhor nunca ter nos deixado só. Obrigado pelo Deus que Tu és, e não pelo Deus que tem a oferecer. Pai, louvamos ao Teu santo nome por esta manhã. Enaltecemos ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Que desde já o Senhor possa nos perdoar por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas, por nossos erros, Senhor. Porque sabemos que somos falhos, errantes, míseros vasos mediante a Tua presença. Mas mesmo assim, temos a oportunidade de chegar perante o Senhor para Te pedir perdão, para pedir que a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcance a cada dia. Que o Senhor possa nos alcançar com a Tua graça, com o Teu sangue, com a Tua misericórdia e com o Teu perdão neste exato momento. Que a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu perdão venham repousar sobre a nossa família nesta manhã também, em nome de Jesus. Pai, abençoe esta pessoa a qual se encontra neste vídeo. Abençoe este homem, esta mulher, que está ouvindo esta oração. Que o Senhor possa neste dia dar vitória para eles. Que o Senhor, nesta manhã, possa abençoá-los de uma forma sobrenatural. Pai, que neste dia o Senhor venha abrir portas para eles. Que o Senhor venha restaurar áreas a qual eles estão precisando que o Senhor restaure. Seja financeira, espiritual, ministerial, conjugal. Seja saúde, independente de qual área for, que o Senhor possa, nesta manhã, entrar com restituição. Entrar com restauração, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor tem poder e eu creio que o Senhor fará. Porque nesta manhã, eu coloco a minha fé em ação. Eu exerço a minha fé e creio que o Senhor já está intervindo por esta mulher, por esta vida. Eu creio que o Senhor já está intervindo nesta causa, nesta situação e nesta área. Eu creio, meu Pai, que independente de onde esta pessoa mora, de onde esta pessoa está ouvindo esta oração. Eu tenho a certeza, e isso é fato, isso é notório, que o Senhor há de abençoar. Que o Senhor há de ir contra esta vida e a esta família. Porque o mesmo Deus que opera de perto, opera de longe também. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que está aqui, está aí nesta casa também. Desta pessoa que está ouvindo esta oração. Então, homem e mulher de Deus, receba restituição, receba restauração, receba as bênçãos do Senhor, aí agora, da onde você estiver ouvindo esta oração. Receba a tua bênção, receba o teu milagre, a tua cura, a tua libertação e a tua resposta. Você sabe, aquela causa na justiça que para você estava perdida? Sim, esta causa aí que há anos está na justiça. E você mesmo já desacreditou. Você anda dizendo que já não tem jeito. Que nada vai favorecer para você que esta causa já estava perdida. Deus usa a minha vida nesta manhã para te dizer, essa causa não está perdida. Sabe por quê? Porque hoje eu entro com providência nessa área. Tenha certeza que o Senhor Jesus está batendo o martelo ao teu favor. Porque a última palavra vem dele. Vem do nosso Senhor Jesus. Deus, essa causa na justiça que para você estava perdida, tenha certeza, não está mais. Porque o Senhor pega a tua causa e bate o martelo ao teu favor agora. E você contará um grande testemunho ainda em nome de Jesus. Deus, receba esta palavra profética. Receba esta oração profética nessa manhã em nome de Jesus. Eu abençoo este casal. Que o Senhor Jesus possa abençoá-los cada dia mais. E que nenhum mal venha causar discórdia, contenda, desunião e separação. Que haja amor, que haja felicidade, que haja paz e alegria no meio da tua vida conjugal. Que o Senhor Jesus, nesta manhã, possa blindá-los de toda inveja, de toda macumba, de toda opressão maligna e de todos os trabalhos das trevas. Que o Senhor Jesus possa enviar anjos para guardar o relacionamento de vocês. Para guardar a tua família, os teus filhos e a tua casa. Se assim você crê, toma posse também em nome de Jesus. Eu tenho a certeza que o que tinha de acontecer nesta manhã, o Senhor já está fazendo acontecer. Porque através desta oração, o Senhor está fazendo mudanças de cenários. Nas áreas ao qual você estava necessitando. Seja financeira, seja na saúde, seja espiritual, conjugal. Em todas as áreas, tenha certeza que o Senhor já entrou com providência por esta manhã. E antes de eu finalizar esta oração, eu quero ministrar na sua vida. Eu profetizo que a sua manhã, que o seu dia será repleto de bênçãos em nome de Jesus. Eu profetizo que o seu dia, o seu trabalho e a sua manhã será abençoada em nome de Jesus. Deus, eu profetizo que as janelas dos céus sejam abertas e bênçãos sem medidas venham repousar sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Que a graça do Senhor e a misericórdia do Deus Pai venham repousar sobre vocês, no nome de Jesus. Irmãos, irmãs, ouvintes, mais uma vez eu venho pedir que você que não é inscrito no nosso canal do Youtube, se inscreva, ative o sininho da notificação, para que toda vez que tivermos vídeos de orações diárias aqui no nosso canal, o Youtube venha notificá-los, tá bom? Que o Senhor Jesus possa te abençoar de uma forma sobrenatural.